Realmente, Rodrigo, houve um aumento na procura pelos procedimentos estéticos, principalmente aqueles que exigem uma recuperação um pouco maior, principalmente nessa fase de melhora aí da pandemia, dos números da pandemia, né? E acredito que isso se deva ao fato das pessoas não terem viajado tanto, não terem gasto tanto com saídas, festas, restaurantes, pelo fato de terem ficado muito em home office, então isso facilita trabalhar fazendo repouso, o fato também das pessoas terem ficado mais em casa, se observando um pouco mais, então deram um pouco mais de atenção ao corpo, né? A toda essa situação, então acho que tudo isso contribuiu com esse aumento. Cirurgias mais procuradas, Rodrigo, principalmente aqui no meu consultório, são as cirurgias de melhora do contorno corporal, como as lipoaspirações e as abdominoplastias, mas principalmente as cirurgias da mama. Tanto o aumento mamário com a prótese, quanto a elevação da mama, que é a mastopexia, as mamas redutoras, as associações de levantamento com prótese, que é a mastopexia com prótese, as pessoas têm procurado bastante esse tipo de melhora no contorno. geralmente as pacientes são mulheres entre 22 e 45 anos, que querem melhorar o aspecto do corpo e tudo mais, né? Melhorar a autoestima. Às vezes são mães que se dedicaram muito aos filhos e esses já estão mais maiores, né? Criados, como se diz. Então agora elas estão investindo nelas mesmo, né? Teve um aumento muito grande aí, em torno de 50% e... A paciente, para poder realizar uma cirurgia plástica, tem que estar com a saúde em dia, né? Então, geralmente nós vamos fazer alguns exames de check-up para definir isso daí, exames a princípio simples, a não ser que a paciente tenha algum tipo de alteração já de alguma patologia de base, que nós vamos fazer exames mais específicos. Mas no geral são... é uma avaliação mais simples, para a gente ter certeza de que ela está rápida a realizar. Geralmente a gente não opera pacientes com índice de massa corporal acima de 30, ou seja, pacientes com uma obesidade já mais alta. A gente evita, pede para que o paciente perca peso para poder realizar essa cirurgia, né? Então, a gente, às vezes, nesses casos trabalha em conjunto com os nutrólogos, nutricionistas, para ajudar nessa perda de peso e preparar o paciente para uma cirurgia com resultado mais bonito, né? Várias técnicas têm chamado a atenção das pacientes. Uma das que eu gosto muito é em relação às mamas, né? Nas mastopexias, ou seja, o levantamento da mama com a colocação de uma prótese, onde a gente consegue melhorar o contorno, a altura, o formato da mama, que é a técnica do sutiã interno, onde a gente faz uma sustentação maior dessa prótese com o próprio tecido mamário da paciente, prendendo esse tecido mamário lá no músculo e dando uma sustentação como se fosse um sutiã mesmo, um bojo, deixando então o colo um pouco mais marcado, o resultado também mais duradouro. Então, essa é uma das novidades que a gente tem aí. E Rio Preto é uma região muito conhecida pela plástica por ter muito bons profissionais, né? É uma região polo de medicina e dentro da medicina a cirurgia plástica é um dos expoentes com muita capacidade técnica dos profissionais aqui. Pessoas que têm algum problema de saúde grave ou estão acima do peso, a gente evita de fazer a cirurgia ou pelo menos prepara essa paciente melhor para ela poder ter um resultado melhor e mais seguro dos procedimentos estéticos. Em relação à cirurgia plástica, são vários tipos de cirurgias que o cirurgião plástico pode oferecer. Então, a gente tem as cirurgias das pálpebras, que são as blefaroplastias, nós temos as rinoplastias, cirurgias de nariz, nós temos a melhora da face como um todo, a melhora das rugas, da flacidez, que é a ritidoplastia ou mini lifting. Nós temos as lipospirações, as abdominoplastias, as cirurgias das mãos, as mastopexias, os aumentos mamários, enfim, as cirurgias íntimas que vão mexer nos pequenos lábios vaginais, algumas mulheres têm ele mais aumentado, então isso também tem uma procura muito grande. As otoplastias, que são as orelhas em abano, já na cirurgia masculina, as mais procuradas são otoplastia, que é a correção das orelhas, a ginecomastia, que é o aumento da mama masculina, aquele aspecto mais afeminado da mama, então os pacientes procuram muito isso daí. As lipospirações e as rinoplastias, são as cirurgias do nariz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL